Pessoal, o nosso papel de parede nós compramos na loja I9, eu vou deixar aqui em cima, não sei qual lado, e foi super tranquila a questão da entrega. Eles entregaram muito rápido, acho que a gente comprou no domingo, chegou na quarta, foi questão de dois dias para estar entregando aqui em casa. E a cor que nós escolhemos papel de parede foi a cor cinza grey Zara com rose gold. Nós tínhamos aqui na parede uma cor azul, e aí eu entrei em contato com eles no Instagram, e eles me responderam também super rápido, a hora que eu entrei em contato com eles, eles já me responderam. E eu perguntei se nós tínhamos que estar pintando a parede, porque nós tínhamos a parede cor azul, né, para estar aplicando papel de parede. E eles disseram que sim, que seria melhor, porque senão poderia aparecer o fundo azul, e aí poderia alterar a cor, né, do papel de parede. E como é um cinza bem clarinho, então nós já passamos a primeira mão, o Lucas está dando a segunda mão, para ficar bem branquinho. Outra coisa que eles falaram é que a parede tem que estar bem lisinha, tá? Não pode ter nada áspero, porque como é um papel mesmo, né, para estar aplicando, então se tiver qualquer textura, vai ficar com aquele relevo, então vai aparecer no papel de parede, tá? O Lucas está passando a segunda mão agora. O Lucas está passando a segunda mão agora. O Lucas está terminando de aplicar a primeira parte. Nós decidimos começar pelo meio, o Lucas, porque ele achou que vai ficar mais fácil depois de fazer os cantos, porque aqui em casa nós temos sanca. Então, ali em cima, vai ter que fazer bastante recorte. Então, nós preferimos começar pelo meio. E ficou... A gente está olhando a cor aqui e vai super combinar com a nossa cabeceira, o recamier e também com os pendentes aqui na segunda parte. O Lucas começou do meio, né, como vocês podem ver. E ele está indo da esquerda para a direita. O importante, pessoal, é a emenda, tá vendo? Ó, a nossa emenda ficou certinha. E ele está indo da esquerda para a direita. Ó, nós conseguimos terminar a terceira parte. Para colocar esse lado, foi um pouquinho mais difícil. Ó, para estar colocando essa daqui, a gente penou um pouquinho mais, porque o certo está colocando da esquerda para a direita mesmo. E como o Lucas começou do meio, a gente teve que dar uma arrumadinha aqui, tá bom? Então, a gente aconselha a vocês, mesmo quem tem sanca, tentar começar da esquerda para a direita, tá? Porque vai ser bem mais fácil a aplicação. Mas no final, deu tudo certo. Estamos quase acabando. A gente já está na quarta parte. Falta a última agora, que é essa daqui. E acho que o pior está passando, que seria mesmo a parte dos recortes. Então, o Lucas está finalizando ali a tomada. E também nós estamos finalizando a sanca. Ai, gente, ficou muito lindo. Mas deu bastante trabalho. Já vai preparando bastante horas aí. Você que vai fazer. Prepara um dia que você vai ter bastante disponibilidade de horário. Porque, sim, demora. É algo que você precisa fazer com cuidado, devagar. Bom, pessoal. Nós já terminamos de colocar o papel de parede. E eu não consegui gravar, porque foi muito corrido esses dias aqui. E o Lucas já aproveitou também. Já instalou a prateleira, né? A nossa prateleira. E também os lustres. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Nós gostamos muito do jeito que ficou. E como eu já tinha falado no meio do vídeo. Deu um pouquinho de trabalho. Mas vale muito a pena. A nossa prateleira, a gente comprou num lugar que vem de madeira mesmo, né? Cortamos. A gente pediu um tamanho. O Lucas pediu o tamanho certo. Aí nós cortamos. E a gente comprou também essa mão francesa pra estar instalando embaixo dela, né? Como apoio. E eu acho que foi o que deu, assim, todo o charme. Junto com o papel de parede. Porque ele é muito bonito. Ele é toda desenhada, trabalhada. Então, ficou muito bonito mesmo. E o lustre também deu um toque a mais. Pessoal, deixem abaixo aí nos comentários ideias e sugestões do que nós podemos estar fazendo de decoração com a nossa prateleira, tá bom? Eu já tenho algumas ideias e sugestões pra saber a ideia de vocês, tá? Então, deixe abaixo aí nos comentários as ideias e sugestões de decoração pra gente estar fazendo aqui com a nossa prateleira, tá? Ela não é muito grande, mas eu creio que dá pra colocar algumas coisas. Então, vamos lá. Luz de sanca. A luz da sanca, tá ligada? E só os pendentes. Então, fica um ambiente muito agradável. Ficou super legal. Gente, esse vasinho aqui, eu comprei pra estar deixando ele aqui, né? É uma jiboia. Só que as plantas aqui de casa, elas têm vida própria. Às vezes, elas não gostam de ficar muito no ambiente. Então, eu sempre mudo ela de lugar. Trouxe ela pra cá, aí depois eu tiro, ponho ela pra tomar um pouquinho de sol. Porque aqui no quarto quase não pega muita iluminação, né? Não pega muito sol. Então, eu fico trocando ela de lugar. Às vezes, ponho ela na sala, aí eu trago ela pra cá. Mas, eu comprei ela pra ficar aqui. Muito obrigada pra você que ficou até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. A gente se vê na próxima semana. Hoje, a gente é um ouro, né? Ouro queimado. Como que chama? Deixa eu ver se ficou. Eu tô deixando, né? Aqui uma... Uma samambaia. Tô deixando aqui, gente, uma jiboia. Eu comprei ela mesmo pra estar ficando aqui em cima da prateleira. Tchau, 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 tchau.